Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá pessoas, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar aqui, como eu gosto de falar de jogos semi desconhecidos, que a galera não conhece muito, eu gosto de apresentar jogos novos para o pessoal. Hoje a gente vai fazer mais ou menos a pegada de um outro vídeo que eu fiz, só que a gente vai falar de jogos desconhecidos que já saíram esse ano. E você possivelmente não ouviu falar, ou você simplesmente ali passou abatido, vamos falar de jogos aí que teve pouco barulho de lançamento, devido às vezes simplesmente por ser um jogão indie, simplesmente por ser um tipo de jogo que nem é toda a galera que consome, ou simplesmente por falta de money na divulgação. Então vamos falar desses jogos aqui, que são jogos que você pode dar uma chance, que eles são realmente muito buenos e interessantes, com uma prerrogativa muito boa. Então, antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal aqui, ative o sininho para receber vídeos novos e me sigam nessa plataforma que está mostrando aqui. Segue lá rapidinho, senão o seu braço vai cair. É nóis! Eu vou começar aqui com um jogo bem interessante, com gráficos pixelados, que lembra muito os jogos lá do Super Nintendo, que é o Agilus. Agilus. É um jogo inspirado na Sega, lá no jogo Wonderboy da Sega. É um jogo com foco de Metroidvania, com um combate bem fluido, interessante e divertido. E tem uma história, ali é aquela história bem clássica, né? De você salvar o reino do mal, de seres que estão vindo de outra dimensão aí, que você tem que descer o porradeiro nesses desgraçados. O jogo, ele não é linear, ele pega aquela pegada da Metroidvania mesmo, e tem um combate bem fluido, focado ali em side-scrolling. Você pode fazer o upgrade das suas armaduras, por exemplo. Você pode melhorar as suas armas, então ele leva alguns elementos de RPG, o que eu acho bem da hora. E assim, né? Como todo Metroidvania que se preze, o que você consegue conforme você avança no jogo? Exato! Habilidades novas. Então, você consegue habilidades novas aí jogando, que vão te permitir avançar em certas áreas que antes não era muito simples de se fazer. Um exemplo aí, de uma das habilidades, é que você consegue um escudo de bolha ali, que ele te ajuda a pular pela água, por exemplo. O jogo conta também com vários side-quests, vários inimigos, várias mecânicas, e foi uma surpresa esse ano aí. Um jogo sempre simples, mas legal e divertido de se jogar, bem ali, pra galera que curte esse tipo de jogos. Esse jogo aqui me surpreendeu, que é o Musi Dash. Cara, esse jogo, ele é um dos mais diferentes aqui dessa lista, porque é um jogo que envolve uma mistura de gameplay, reflexos e muita música japonesa, com bonequinhas kawais, waifus, uau. É bem interessante. Eu tinha a oportunidade de jogar primeiro esse jogo, eu joguei no smartphone, ele tem pro Android, mas ele saiu recentemente pro PC. E é um jogo, cara, bem divertido, porque eu curto muito músicas e jogos com trilhas sonoras boas. E esse aqui é um jogo focado em trilha sonora. Ele basicamente consiste em você controlar várias personagens waifus, em torno de um game que você basicamente tem que apertar dois botões e acertar no tempo certo os objetos na tela. Isso envolve também boss fights no meio das músicas, o que é bem legal. Então você tem um controle muito simples, com um jogo de estilo de música ali, com músicas interessantes. E que você tem que ter reflexo, porque você pode escolher músicas de formas mais difíceis. E, mano, o bagulho fica muito rápido, velho. Você tem que ser muito ninja ali na velocidade. É um jogo muito simples, né, na sua forma, mas muito bem feito, tanto graficamente e principalmente na versão ali, na parte musical dele. É um jogo bem interessante, rápido, divertido, que você vai jogar, 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 e você acaba nem vendo o tempo passar. Eu, particularmente, adorei esse jogo, e é um dos mais diferentes que eu tive a oportunidade de jogar em 2019. Temos aqui um promissor indie do ano, pelo menos até agora, Katana Zero. E eu acho que esse aqui talvez seja um pouco mais conhecido dessa lista, mas ainda assim ele não é tão conhecido assim, né. O samurazinho que chega lá, põe o fonezinho na cabeça e mata geral, mano. O jogo tem um combate muito bom, fluido, difícil pra caramba, com interações no cenário. E uma pitada de uso de dorgas mutiloucas, sim. Você usa uma droga que basicamente te permite controlar o tempo, ver o futuro, e que é basicamente a premissa da gameplay desse jogo. Você vai passar a fase, não com o seu personagem em tempo real, você, a fase que você está jogando, você está vendo o futuro. Então, quando você morre, você rebobina, né, e vê que aquele futuro não deu certo. Então você tenta outra abordagem de ver o futuro, e aí quando você vê o futuro que você consegue passar a fase, né, é o passando a fase, você não precisa jogar de novo a fase, claro, passando a fase do modo certo. Então, a parte que você joga é o futuro que você está vendo, basicamente. Só que o jogo não é apenas isso, embora tenha essa premissa interessante, ele ainda pode deixar o tempo lento, que você vai conseguir passar por certas partes do game. Os gráficos dele são visualmente muito bonitos, é uma pixel art absurdamente bem feita e bem polida. E você ainda tem a história, que é uma coisa que não é tão presente nesse tipo de jogos, que é um tipo de história que você tem escolhas, isso muda o rumo. Só que ele tem uma diferença, que no meio das escolhas, você pode cortar o cara. Tipo, o cara começou a falar, cala a boca, mano, fala lá o que você quer, meu fio. Isso aí abre premissa para outras coisas. Então, às vezes, isso pode ajudar você a cortar um cara no meio ali da fala e evitar coisas piores. É bem interessante, a narrativa, a história dele é um jogaço promissor aí, que pode, possivelmente, como eu falei, ganhar um indie do ano aí, porque é da hora, velho. Ele mistura ali, né, coisas atuais com um estilão de samurai delicioso. E temos também um jogo que saiu esse ano, mas que ele já existia, e que, por sinal, foi o primeiro jogo que eu quis pegar para jogar no Xbox 360, porque eu achei ele muito da hora, e de fato ele é muito da hora, que é o Catherine, um jogo que envolve teteolas, mulherias, e uma gameplay muito diferente do que você está acostumado a ver na sua vida. Aqui no jogo, a gente tem uma trama de um personagem que está prestes a se casar com uma Catherine, porém, do nada, surge outra Catherine, diferente, mais safadinha, mais loucona, e aí você tem que escolher entre as duas. Então, esse jogo envolve meio que uma coisa de história com relacionamento. Porém, até todavia, você vai falar, nossa, esse joguinho é só de relacionamentozinho de mulher? E eu digo, não, meus amigos, esse jogo é muito mais que isso. Porque durante esse todo relacionamento que envolve durante o jogo, ele tem a sua gameplay à parte, que envolve o personagem num sonho, e que se ele morrer, ele morre na vida real. E são várias notícias disso acontecendo de pessoas que ele encontra no sonho, que depois que morre, ele vê lá na notícia que realmente morreram na vida real. E o jogo se envolve em mover blocos. Ok? Sim. Só que é muito divertido, porque o jogo é hardcore, ainda mais se colocar nos níveis mais altos, e você tem que ser muito rápido, principalmente nos chefes. Então o jogo envolve em você mover esses blocos da forma mais inteligente possível, pra você conseguir subir com o personagem, né? Cada hora com mais obstáculos, e chegar lá no topo, claro, e sobreviver. E os chefes, cara, são bem difíceis, porque você tem que fazer isso muito mais rápido, e com o chefe enchendo o seu saco, te atrapalhando, mano. Então esse jogo envolve, mescla essa gameplay que eu acho muito, muito divertida mesmo, que é um dos que eu mais gostei de jogar no 360, sem dúvidas. Com essa questão do relacionamento dos personagens, com essa Caterina misteriosa aí, e tesudinha, aparecendo aí na trama, na vida do personagem, e também outros vários personagens que aparecem ali. E com um final bem interessante, diga-se de passagem, que eu não vou contar aqui, que vocês precisam jogar pra ver. Então, Caterina aí é um dos melhores jogos desconhecidos aí da vida, e que está saindo esse ano agora pro PC, então, por isso que ele está aqui nessa lista. Temos aqui Monster Boy and the Cursed Kingdom, que é um sucessor espiritual do Wonder Boy, daqueles jogos antigaços, que talvez você tenha jogado a versão da turma da Mônica, assim, que mudava o personagem pra Mônica, velho. É loucura, né? Antigamente rolavam umas bizarrices dessas, e era quase um mod isso aqui, se a gente for parar pra pensar. Enfim, acontece que tem um cara chamado Tio Nabu, que só faz besteira, ele pega uma varia e começa a transformar o reino com um monte de bizarrice louca. E aí é onde começa o jogo. O jogo tem belos gráficos, uma animação ótima, e o interessante dele, é que você tem vários elementos diferentes ali no seu personagem. Primeiro você tem o seu personagem, que você controla ele, você pode colocar botas, espadas e escudos, e isso daí te ajuda pra passar em certas partes. Entretanto, todavia, o seu personagem também se transforma em monstro. Então ele tem várias formas de monstros diferentes, que vai te ajudar a passar em vários pontos do jogo que você não conseguiria. Então você tem um exemplo ali, a forma de sapo, que eu acho mais da hora, que você pode virar um sapo ainda com espada e escudo, só que você usa a sua língua e pode nadar embaixo d'água ali, pra alcançar certos lugares que você não alcançaria antes. É um jogo muito bem feito, tanto graficamente quanto a sua jogabilidade, uma jogabilidade precisa, gostosa, e muito, muito da hora mesmo. Faz esse daí ser um jogo bem que chamou atenção esse ano pra mim, que eu gostei pra caramba, e recomendo pra vocês. E por último aqui na lista temos o Torro Luna Knights, que inclusive saiu uma análise desse jogo aqui do canal, e ele é muito legal, desconhecido, e com um combate diferente do que a gente tá acostumado. Ah, é mais um metrote vênia? É mais um metrote vênia? É um metrote vênia igual a todos? Não é um metrote vênia igual a todos. Ele envolve o metrote vênia, mas ele tem um combate muito bem diferente. Ele controla o tempo, parecido com o Katana Zero, mas aqui é questão de travar o tempo mesmo, e você controla uma empregadinha que taca faquinhas nos inimigos. O diferencial dele é que pra você curar o seu personagem, você tem que se arriscar bastante, porque pra curar o personagem envolve você ficar bem pertinho dos inimigos que estão em movimento. Isso vai fazer você curar a sua personagem, ou você vai tomar um dano porque você não ficou perto dos inimigos da forma segura que deveria ficar. Fora que você pode travar o tempo pra poder atacar os inimigos de forma mais fácil e usar esse tempo parado pra poder subir nas facas, jogando elas na parede e alcançando lugares que você não alcançaria. O combate desse jogo é muito divertido, as boss fights são divertidas, difíceis também, e que você tem que ter algumas abordagens diferentes aí, dependendo, que é bem legal, junto com esse controle do tempo, é um jogo de respeito que eu gostei pra caramba e os gráficos dele também são bonitinhos cá entre nós. E por isso aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários algum jogo desconhecido que eu não falei aqui e que você jogou e gostou. Beleza, eu vou ler. É nóis então, até o próximo vídeo. Muito obrigado, beijo no popô e fui!